A Elaine é gerente de um restaurante em Goiânia e já presenciou uma agressão contra uma cliente. Por gestos, embaixo da mesa, onde o agressor estava apertando a perna da mulher, o braço, e eu percebi ali que havia uma agressão. E eu conhecia uma pessoa que estava no bar, que era uma delegada, aí eu fui até ela pedir ajuda, ela foi e falou com o agressor e a gente conseguiu tirar a vítima da mesa. Ela participou da capacitação no Tribunal de Justiça de Goiás. Colaboradores e donos de bares e restaurantes foram treinados para identificar e acolher a vítima, caso seja necessário. O ambiente de bar e restaurante é um ambiente em que a violência é um pouco sutil, às vezes nem tão presente como no ambiente privado ou no ambiente ermo. Então, com essa discussão acontecendo dentro dos bares e restaurantes, faz com que o olhar do funcionário fique um pouco mais apurado, às vezes por um puxão no braço. É muito raro acontecer uma violência mais contundente no ambiente de bar e restaurante. Geralmente, esse tipo de violência ocorre no ambiente privado. A bebida alcoólica está presente em 70% dos casos de violência contra a mulher. Para que o bar seja um ambiente seguro, é importante que os funcionários adotem os protocolos e saibam como agir. Não ficar duvidando, não ficar questionando. Ah, mas por que você estava com essa roupa? A vítima de violência doméstica parece que ela é sempre culpada. Ah, por que você estava fazendo isso? Você estava procurando? Por que você fez isso? Não é assim. A vítima tem que ser tratada como vítima. Então, nós queremos conscientizar a nossa sociedade em torno disso, acreditar na mulher, acolher, sabe? Porque é muito difícil romper esse ciclo de violência. Para reforçar a campanha, panfletos vão ser afixados nos estabelecimentos e esse material informativo vai ser entregue junto com a refeição nos pedidos feitos para delivery. A origem da violência contra a mulher, seja ela física, moral, sexual ou patrimonial, é o machismo. E no Brasil, segundo a ONU, 84% das pessoas têm algum tipo de preconceito contra mulheres. A gente associa muito a violência contra a mulher ao bater, ao agredir. Então, tem muita mulher que sofre violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e não se reconhece. Então, o que é isso? É o impedir você de ir para onde você quer, de você estar com a sua família, de dizer como você deve viver a sua vida, o que você deve fazer, quem devem ser os seus amigos, ficar com o dinheiro do casal, não dividir com a mulher. Tem muita mulher que recebe dinheiro e entrega na mão do homem. Então, isso é violência. E violência sexual acontece também. O não é não em qualquer momento. A mulher casada, a mulher dentro de um relacionamento, ela pode sim sofrer violência sexual. Então, nós precisamos estar conscientes disso, para orientarmos as nossas mulheres.